Música 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 Quando è di buon umore, ma anche lui è un diesel, un po' come Gianni Música 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 Vamos buscar o filho. Vamos buscar o filho. Você é bonita. Vou fazer o filho. Não, vou fazer o filho. Boa, você está bem. Bruno, tchau. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E, felizmente, você está aqui. Nós vamos comer com os filhos. Vamos comer com os filhos. Sim, vamos comer com os filhos. Bom dia. Bota, vamos comer. Você deve ter colar vindo com o iniquerno. A pequena vir com os filhos. Bota. E aí, está aqui no Valeu. Abreu-lou, abreu-lou. Abreu-lou Abreu-lou, abreu-lou. 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 Bom dia, bom trabalho Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia